Olá, estamos aqui no Fórum eCommerce Brasil 2018, eu estou aqui com a Núbia Mota, que é a diretora comercial de Omnichannel da Vtex. Quanto tempo você está na Vtex já, Núbia? Vai completar 10 anos. 10 anos? 10 anos de Vtex. Por isso que eu não conheço o seu passado, porque o tempo que eu conheço de Vtex, eu conheço a Núbia. Exatamente. Muito bom, e agora como diretora na área de Omnichannel, várias inovações em Omnichannel. A gente falou aqui em várias entrevistas, conversamos com o e-commerce, conversamos com plataformas, conversamos com consultorias, agências também. Todo mundo falou, duas palavras que não faltam nas entrevistas, experiência do consumidor e Omnichannel. Conta um pouquinho o que você está fazendo de diferente lá em relação ao Omnichannel. Bom, Flávia, a Vtex é uma empresa disruptiva, ela é conhecida pelo DNA de inovação. E a gente sabia que esse movimento ia acontecer, até mesmo com a nossa expansão para outros países, a gente como uma tecnologia começou a ver que muitas vezes quem resolve o problema de Omnichannel dos outros países nasce na plataforma. Então a gente se sentiu no dever de falar assim, clientes, eu vou ajudar vocês. Então a gente desenvolveu várias frentes, a gente tem um produto chamado Vtex OMS, que ele é nada mais é que um orquestrador de pedidos, mas a gente consegue dividir várias experiências do Omnichannel. Então, por exemplo, hoje o nosso cliente CA, você entra no e-commerce e você consegue selecionar cada produto, então não é o carrinho, é cada produto, esse casaco eu preciso receber amanhã, urgente, então eu vou pagar por CEDEX. Mas essa calça eu quero retirar hoje, porque eu quero usar no jantar com as minhas amigas. Então ela vê, coloca o WhatsApp dela, qual loja que tem disponível esse estoque, loja do Ibirapuera, então eu vou lá buscar. Então ela consegue trabalhar cada produto de acordo com a sua necessidade. E aí a gente consegue fazer uma coisa que é muito importante, o e-commerce normalmente, ele é visto como o inimigo das lojas físicas, sempre. O gestor de e-commerce, ele não pode nem ir na convenção, porque os funcionários falam, não, esse cara está roubando o nosso cliente. Na verdade não, o Omni, ele veio para levar movimento para o mundo físico. Então tem lojas da C&A, o Paulo, que é presidente da C&A, deu uma entrevista que saiu em vários canais, falando que tem loja dele que chega a bater 30% de clientes que compram no e-commerce e vai lá na loja física retirar. E às vezes compra mais, quando chega na loja física, vê outro produto, né? Exato, era isso que eu ia falar agora. Tem loja dele que chega a bater de 10% a 15% de upselling. E a loja, a C&A nem é conhecida pelo atendimento, né? Que eles estão mudando a cultura da empresa. Agora você coloca isso em marcas, que a Vitex tem muitos clientes que você entra na loja, você é super bem atendido, uma boa vendedora, o cliente foi lá retirar. Eu já sei qual produto, eu já sei o que combina, já sei que a Nubis está indo na minha loja. Então a ideia é essa, fortalecer o mundo físico, parar com as lojas vazias e fazer a internet levar o benefício que é de todos aqueles clientes navegando e ir para a loja física. Falamos de experiência, olha aí, ó. Exatamente. Falando de Omnichannel, a gente está falando de experiência, né? Exato. Principalmente o novo consumidor, mas enfim, o consumidor atual que já está, sei lá, 20, 30 anos como consumidor, ele se comporta um pouco diferente de quem está começando agora a consumir, essa galera de 15, 18, 20 anos. Essas pessoas já nascendo digitais. Elas já aprenderam a consumir em Netflix, em Airbnb, Nubank, usar Uber. Então, usar Uber, então já é um mundo diferente para eles. Exato. Se as empresas não estiverem adaptadas, se não for o Omnichannel, como assim? Eu não posso comprar aqui, retirar ali, eu quero ir para hoje, né? Exato. Então essa é a experiência. Eu sempre falo para os meus clientes, é, o que vai matar o seu business daqui a 15 anos? Não é agora, daqui a 15 anos, você tem que começar a se movimentar agora. Os táxis não perderam o mercado do dia para a noite. Eles deixaram muito a desejar e aí veio uma empresa que estava preocupada com a experiência, com a praticidade. É, o Nubank, eu sou mega fã, eu deixei de usar bancos tradicionais e hoje eu vivo com o Nubank. Aí falam, mas você não saca dinheiro? Dinheiro para quê? Eu não uso dinheiro para você do cartão de crédito. Impensável ir na fila de um banco, né? Vou numa agência de banco, você não é de agência de banco, né? É, exatamente isso. Faz muito tempo que eu não tenho 15 anos, mas eu sou de uma geração que eu não faço mercado, eu faço pela internet, eu tenho dois cachorros, eu compro tudo pela internet. Eu realmente busco praticidade. Tem um aplicativo também que traz manicure para a sua casa, para mim é incrível, porque às vezes eu tenho um evento nos horários malucos e eu não tenho tempo para ir. Então, a minha mãe, ela gosta de ir no mundo físico, eu não. A minha irmã mais nova, menos ainda. Então, as gerações vão mudando. E você pode gostar dos dois também, né? Por que não? É, porque tem gente da minha idade que gosta de bater parana no shopping, que é o prazer dela. Então, cara, respeito e você como marca tem que estar presente em todos os canais, porque cada cliente é de um jeito diferente. Mas o principal é, como você tratar bem o cliente em cada canal. Aquela experiência de chegar na loja física e falar Ah, eu vi uma promoção na internet e eu vim aqui comprar. Olha, desculpa, a promoção é só no e-commerce. É a coisa mais chata. Entendeu? Então, aí, dar essa ideia é motor de promoção, unificação de canais, o cliente poder decidir onde ele quer buscar o produto dele, no tempo que ele quiser. É, eu comprei na internet, mas eu vou numa loja trocar. Então, é, até que, assim, por a gente ter todas as tecnologias integradas, porque o grande problema do Omni Channel são as integrações, o cliente que usa VTEC em todos os canais, ele já tem tudo entregado. Tem que fazer a integração muito pronta. Então, a gente tá conseguindo implantar vários projetos. Nos próximos meses, aí, vocês vão ver, pelo menos, uns 14, 15 projetos. Além do C&A, além da Emporio da Cerveja, além de vários outros clientes que já estão rodando com a gente. Grupo Soma, a gente tá conseguindo fazer Omni em vários clientes. E cada um com uma experiência diferente. Vocês são incríveis. Eu sou fã da VTEC desde lá do começo, o Mariano, o Sonsini, vocês todos, né? É legal que tem muita gente que começou lá, lá, 10 anos atrás também, né? Tá até hoje. E eu tenho vários amigos que estão em outras empresas que passou pela VTEC. Acaba sendo uma escola também no mercado de e-commerce como um todo. A gente acorda todo dia pensando, qual que é o business que vai matar o meu? Então, a gente entendeu que a gente tinha a responsabilidade como empresa de levar o nosso conhecimento e a nossa tecnologia pro mundo físico. Porque, senão, alguém ia fazer isso pros meus clientes. E o nosso papo tá sendo totalmente a base. Então, de olhar pra base, de a gente tá tentando fazer contato com o máximo de clientes possíveis. É difícil, né? Porque a gente tem bastante clientes em vários países. Mas a gente tá tentando abordar as principais marcas que a gente faz sentido colocar o Omni agora. Não precisa ser o Omni completo. Vamos começar por partes. Porque tem uma mudança de cultura, né? Na loja física. É, isso aí não. A vendedora que tá acostumada a vender vai entrar uma cliente lá pra tirar um produto. Ela pode ver isso como, nossa, que saco. Vou ter que atender essa pessoa que não vai comprar. Ou como uma oportunidade. Cara, faz upselling, entendeu? Ou pega o contato da cliente, começa a mudar a promoção pra ela. Tô fazendo o que é mais difícil pra lojas e franquias. Levar público pra loja física. E resolvendo ruptura de estoque também. Cheguei na loja, não tem uma peça, não tem um tamanho, algo que eu não queira. A vendedora pega o aplicativo, faz a venda utilizando o estoque do e-commerce. Chama InStore, é esse esse aplicativo? É, através do InStore. A gente fala que ele é o PDV do futuro. Então a gente vai começar a colocar em algumas lojas. Mas eu não tenho a ambição, nesse momento, de tirar o PDV da loja dele. Eu quero ser uma ferramenta a mais que agregue o que talvez hoje ele não tenha. Por serem empresas mais antigas, terem um pensamento diferente do nosso, que é chegar mudando tudo. Então a gente quer primeiro resolver a ruptura. Nunca mais a vendedora perder venda por falta de produto. Conseguir oferecer essa opção pro cliente. E no futuro, sim, dar uma experiência melhor. Mobilidade, caixa, físico, é muito caro pra loja. Ela poderia colocar mais um provador, ela poderia colocar mais uma arara. Deixa o vendedor... O método quadrado do shopping? Exato. Então assim, a gente sabe que são passos, mas a gente quer dar o apoio tecnológico e de estrutura. Então também a gente tá contratando várias pessoas do mercado que são lojistas, varejistas, que implantaram projetos de Omnichannel nas suas empresas pra dar o suporte pros nossos clientes. Porque às vezes ele fala, ok, a tecnologia tá resolvida. Mas como eu anuncie pros meus franqueados? Pago com a missão da loja física com um produto que sai da e-commerce? Sim, óbvio, o vendedor tá fazendo o trabalho dele de vender. Mas a gente ajuda a desenhar todo esse processo e tá sendo muito legal, né? Porque eu trabalho com e-commerce digital há 10 anos e agora eu tenho... E agora é a realidade, né? A gente falava de Omnichannel há bastante tempo, mas agora vê a realidade, vê acontecendo. Exato. Eu faço questão de comprar em todos os nossos clientes que têm essa experiência. Eu vou lá, por exemplo, eu comprei um produto na Seca, eu mandei entregar no Dourado, um na minha casa e um no Ibirapuera. Eu fui no Dourado, retirei, recebi o meu da minha casa e quando eu fui no Ibirapuera eu ainda quis trocar o produto. Falei, olha, o tamanho ficou errado. A atendente, não tem problema, vamos aqui, vamos fazer a troca. Que bom. É isso, é isso. E a gente tá aprendendo muito e tá sendo muito legal porque a gente tá construindo um produto e uma experiência há quatro mãos com os nossos clientes. Muito bom. Núbia, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu sei que tá super corrido aqui, mas o seu tempo é super corrido. Eu sempre boto tempo pro Digitalks, eu sou mega fã, vocês vão saber. Vocês vão estar com a gente no Expo Fórum do Digitalks daqui a alguns dias. 19 dias, tô sabendo. 19 dias, tá chegando. Te convido pra estar com a gente também. Então, enfim, super prazer estar com você e venha mais vezes na TV Digitalks porque esse conteúdo é super rico, gratuito pra quem acompanha aqui o Digitalks. Próxima vez eu vou trazer ainda mais cases, o que a gente sofreu, o que a gente fez, o que a gente aprendeu de Omnichair, eu prometo. Pô, aguardem mais vídeos com a Nubia aqui, então. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu. E vamos fazer um brinde aqui, porque não sei se dá pra ouvir aqui dos nossos microfones, mas a gente tá no Happy Hour, aqui já do evento e fazendo a entrevista. A gente trabalha muito, mas também se diverte, né? A gente merece. Claro, claro. Se o final do evento já tá na hora, né? Obrigado. Obrigado. Diretamente do Fórum E-Commerce Brasil. Valeu, obrigado, um abraço. Legenda Adriana Zanotto